Este é um belo bubofilo de porte grande, o bubofilo mandibulare. Bubofilo mandibulare é um bubofilo de porte grande, a sua flor também é grande com aproximadamente 10 cm e é uma flor perfumada. É uma espécie nativa de Sabá e Sarawak na Malásia e também de Bornel, vegeta em altitudes entre 300 e 2100 metros, tendo aí uma grande faixa de adaptabilidade no cultivo, então aceita o clima entre o quente e o frio intermediário. Normalmente utilizo o vaso cuia em seu cultivo, utilizando um substrato de granulometria média. Para adubação utilizo bilbocache no canto do vaso a cada 3 meses e uma adubação com micro-órquides férte a cada 15 dias. Com relação a luminosidade utilizo um sombrite entre 70% e 80%, não sendo uma planta muito exigente com relação ao cultivo. Este é o belo bubofilo mandibulare. Este é o belo bubofilo mandibulare.